Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. No vídeo de hoje eu vim trazer os melhores perfumes do ano. Lembrando que nem todos que eu vou mostrar aqui foram lançados esse ano, bom a maioria sim, mas grande parte foi toda adquirida esse ano, entendeu? E foi o que eu usei ao decorrer desse período, tá bom? Então eu vim trazer pra vocês aqui. Bom, eu vim trazer, né? Porque tipo assim, o que pode ser bom pra mim, pode não ser bom pra você, né? Pois é. Mas espero que vocês gostem do vídeo, tá? Então, bora lá! Ah gente, antes de começar o vídeo, lembrando, deixa aquele like aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo pra ter esse nome de novidade e agora vamos pro vídeo, tá bom? Bom, na categoria melhores frascos, é... bom, não tinha como não ser outros, né gente? Que foi esse daqui da Al Haraman, esse daqui é o La Venture Femme Tá? Ele é inspirado no Creed feminino e é divino, tá? Fixo, horrores, projeta horrores E ele é ótimo, tá gente? Rende elogios, tá? Fresquíssimo O próximo melhor frasco também vai pra esse daqui, ó O Aura Mugler, do Thierry Mugler Bom, tem esse daqui da Emper Também, né? Que esse frasco que é divino Tá? A maioria que tem resenha no canal, tá bom? Vou deixar alguns links aqui Bom, gente, esse daqui da Casa Avatina Que é o Gigi Meu Deus do céu Além do frasco, a fragrância é incrível Tá? Uma bombinha super frana Bom, esse daqui entrou só pro frasco mesmo, tá? Porque fixação e projeção em si, tá? Não bate com o que é proposto por ele, não Mas ele é lindo esse frasco O cheirinho também é muito agradável Outro também que tem um frasco, sim, incrível Esse daqui, tá? O Pure Look Lady Embora fixação e projeção também não é lá essas coisas, né? Eu já deixei resenha sobre ele Mas ele é muito bonito, tá? Eu amei Comprei só pelo frasco A grande maioria, né? É só pelo frasco E o outro aqui, gente, pra não ficar muito extenso Decidei encaixar só esse Esse daqui tem que tomar cuidado Que é esse daqui, ó Que é o Dylan Blue, né? Da Versace Gente, o cheiro desse perfume é muito gostosinho Só que não é nada de inovador, tá? E eu também peguei só pelo frasco Porque já fixação e projeção Vou ter que falar num vídeo só Dele, tá? Ainda bem que eu peguei só pelo frasco, né? Porque a proposta também Vinha no frasco ali Você já imagina Aquela explosão, né? Só que não Bom, próximo, né? Agora fixação e desempenho, né, gente? Os que tiveram boa fixação Assim, desempenho legal na minha pele Vários teve Mas teve que selecionar aqui só alguns, né? Então, espero que vocês compreendam Bom, primeiro Esse daqui, né? Da Avon, né? O Elixir Eu amei esse cheiro A fixação dele é muito boa na minha pele Ó Por ele ser bem baratinho, sabe? E o cheiro, assim É viciante, sabe? Me lembra aqueles perfumes vintage, sabe? Com essa pegada Muito bom Bem marcante O próximo, esse aqui O Indy Misterioso Também adquiri esse ano Tá uma bombinha Incrível Fixação, assim Monstro Projeção, então Nossa Senhora Esse também entra, né? No quesito fixação No quesito projeção, tá? Porque é muito bom Bom, o próximo também Com fixação legal É esse daqui O Luna Intenso, tá? Teve uma fixação muito legal na minha pele Gente, aqui tem muita natura também, tá? Porque Bom, selecionei só três, eu acho, né? Mas tem muita natura, assim Que me surpreenderam Tá? Antes eu não curtia não Mas hoje em dia Adoro Esse também aqui Teve uma ótima fixação Fixação monstra Projeção monstra também Gente Que esse daqui é o Essencial Oud, né? Também na natura Outro com fixação também Muito boa Que é esse daqui O Nazareno Gabrieli Tá? Entra na Entra também no quesito Fixação boa Projeção boa E bons e baratos, né, gente? Tem um vídeo de bons e baratos Com esse perfume aqui Que é divino Vai na vibe do Poema, tá bom? Um outro que teve, assim A fixação muito boa na minha pele Que é esse daqui O de Parfum Da Eudora, né? Que é o La Victoria, tá? Gente, o cheiro dele é muito gostoso também A fixação dele é muito boa Já a projeção não é lá essas coisas, entendeu? É mais, assim, suave Intimista, né? Mas a fixação Supre, tá? Que é muito boa a fixação Um outro também, gente Que esse daqui é fixação Projeção é tudo É o Xuxa Meneghel, né? Cheirinho de limpeza aí Nossa Ótimo Eu queria muito falar sobre cada um, sabe? Só que tá meio descomplicado, né? Pra não ficar extenso Agora as melhores Os melhor 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 lançamento Tá bom O melhor lançamento, gente Foi esse daqui, né? O Aura Mungler A gente adquiriu esse ano E Foi incrível Nossa Esse daqui é bem marcante Tá bom? Os melhores lançamentos Esse Eu criei que é lançamento Dá honrar a mão, né? Porque Por isso que Eu só vi esse ano Melhores lançamentos Os melhores lançamentos Foram, né? Os da Natura Todos da linha Natura Foram ótimos lançamentos Né? O ia secreto Divino, tá? Esse Velvet Premium Os perfumes da Eudora Também foram bons lançamentos Tá? Esse também da Eudora Rouge Ih, gente Amei esses lançamentos Tá? Muito bom mesmo Tá? Esse relançamento aqui Do Crazy Free Também eu gostei Tá? Não é lá essas coisas Mas Eu amei o cheiro Tá? Pra mim foram os melhores lançamentos Gigi da Batim Apesar de ter que no final do ano passado Mas Tá aí Bom Enfim Bom, agora as melhores fragrâncias Bom, as melhores fragrâncias Tem esse daqui, né? O Elegance Noir Da Ana Hickman Vai na vibe Dura no Hydra Resort Né? Delicioso Tem uma fragrância assim Bem seletora, sabe? Um quesinho Eu fiz Pra não falar que não tem Porque Tem um cheiro assim Instigante Eu gosto Esse também O Rouge Da Eudora Melhores fragrâncias Tá? Delicioso Tá? Uma florzinha assim A saída Esse daqui É um dos melhores fragrâncias Que eu acho Tá? Desse ano O Aura Turquesa Vai na vibe assim Do Perfume da Marc Jacobs É Eu creio que é isso Da Cadence Isso Gente Esse perfume aqui É incrível Uma explosão assim Prazerosa De se sentir Bem feliz E a cozinha Uma botinha de mortelho Maravilhosa Um outro também Esse Opium Vp Melhor fragrância Nossa Esse cheiro aqui É bem gostoso Uma flor de laranjeira Assim Deliciosa Tá? Chega de melhores fragrâncias Que eu já mostrei Outros aqui Tá Melhores contratipos Gente Esse daqui Eu não curto muito Mas esse daqui Esse contratipo aqui É bem fiel Tá? O Lavi Fixa muito Projeta muito Eu nem acreditei Eles tem que dar New Brands Stick in Glam Esse aqui é o O Lavi Bom O Gabi Que eu adquiri esse ano Vai na vibe do Dolce Cabana Só que bem mais light Né? E fixa muito Presta muito em mim Gente Eu amo demais Não tem como Eu não amo Outro também Com um contratipo Bem legal Tá? Que muita gente gostou Também Que é esse aqui Ó O Master of Gold Que também vai na vibe Dola Noite Resolve Né? Por isso que eu amei Tá? Gostei muito Outro também Da New Brands Que é esse daqui O Stick in Glam My Garden Tá? Ih gente Ótimo vídeo a dia Vai na vibe Do superfíndo Da Nina Riff Outro também É esse daqui Ó Da Gianni Artis Né? Esse aqui é o Muito Fatal Né? Delicioso Vai na vibe do Quinzo Misturado com O Dono e o Trezor É uma loucura Isso daqui Tá? Bom Enfim Ah! E um contratipo Contratipo mesmo Contratipo Contratipo mesmo Sabe? Gente É esse daqui Ó Da In The Box Divino, tá? Os perfis da In The Box São muito bons E eu adoro Ai Bom Enfim Melhores importados Gente Melhores importados Também Que eu acho Que Né? Destacou bastante Esse ano Esse aqui É o Aura Mugler Porque eu amei Demais Amei Demais Mesmo E isso também Que eu adquiri Esse ano Né, gente Tá entendendo É nada mais Esse vídeo Nem sei o que eu tô Que é isso daqui Ó Obsessione Calvin Klein Espero que vocês Têm andando pra entender Essa bagunça aqui Porque nem eu Tô sabendo Por que eu tô falando Mais Meu Jesus Quanto Fim Tem Gente Esse perfume aqui É muito bom Tá? Muito bom Tem uma resenha Prontinha pra saltar Até o último seu feio Bom, gente Então é isso Não esquece as categorias Tá? Porque eu fiz uma bagunça Aqui Geral Mas Considerem Todos os dias Que eu falei Que são os que eu achei Melhores Assim Esse ano Tá bom? E os que eu tenho gostado Bastante Então espero mesmo Que vocês tenham gostado Do vídeo Eu ficando por aqui Um beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo